Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Antes da gente bater o nosso papo, e hoje você já viu pelo enunciado, pelo título, que é um tema interessante, se você não conhecia o canal, acabou de chegar, caiu de paraquedas, seja muito bem-vindo meu irmão, aqui é um canal de Umbanda em religiosidade, a gente tenta trazer informação de forma descomplicada, desdogmatizando a religião, que ela é bem simples. E para você que já faz parte da família Devaneios, curte, comenta, compartilha. Ah, e se você acabou de chegar, me dá uma chance, se inscreve no canal, por favor. Pois bem, esse vídeo, eu diria que ele é para todos, mas ele é mais recomendado para quem está começando a incorporar, para quem está começando a sua caminhada mediúnica. Porque, o que nós falaremos hoje? Sobre os sintomas da incorporação. A gente vai falar daquele mix de sensações e sentimentos, que são confusos para você ainda. Então, a gente vai tentar tirar isso, para você entender que é tudo de forma natural. Então, vamos lá. Você vai para um terreiro de Umbanda, e lá uma entidade fala, meu filho, você tem mediunidade, minha filha, você tem que trabalhar. E aquilo, você não é forçada, nem obrigado a nada. Você faz se você quiser, óbvio, a lei do livre-arbítrio. Mas, a Umbanda te tocou, você gostou, você enxergou que ali é o teu caminho, e você decidiu vestir o branco. Primeira regra, aliás, as três primeiras regras, quando você veste o branco. E eu vou agora, para parafrasear, vou falar igualzinho, Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, falou para ele quando eles começaram a trabalhar juntos. Disse, Emmanuel, eu só peço, existem três regras para trabalharmos juntos. Disciplina, disciplina e disciplina. Na Umbanda, é igualzinho, tá? Então, se você opta por estar de branco, por vestir o branco, por caminhar dentro da Seara Umbandista, faça a coisa de forma correta. Comprometimento, respeito, bom senso, estudo e vivência. Tenha isso na sua cabeça. Mas, ok, a Umbanda te tocou, você decidiu entrar na Umbanda. Mas, existem muitas coisas que ainda são obscuras para você. Por exemplo, você começou a desenvolver, né? Ou então, mesmo antes de desenvolver, você tinha essas, algumas sensações quando você entrava em um terreiro de Umbanda. Por exemplo, você tinha, ou você sentia, ou sente, uma palpitação, um suor excessivo, tremedeira, falta de ar. Então, você sentia tudo isso? E isso faz você pensar o quê? Nossa, que coisa horrível, nunca mais eu quero pisar lá. Não é, é muito pelo contrário. É aí que você tem mesmo que pisar lá. É aí que você tem mesmo que se entregar para isso. Por quê? São sintomas de mediunidade. Pois bem, mas aí você optou, você entrou, está lindo, maravilhoso. Você começou a desenvolver e começou a incorporar. Quando você vai para o momento da incorporação, alguns sintomas se fazem presentes. Então, você pode sentir a sua respiração ficar muito ofegante. Isso é mais comum numa sessão de caboclo, né? Quando você vai incorporar com o caboclo, pela altivez, pela força, pela joviedade do caboclo. Então, ele chega e quando ele chega, ele te domina. E você começa a entender, interpretar por onde que você percebe a vibração daquela entidade. Então, por exemplo, no meu caso, quando eu vou incorporar com o caboclo, eu sinto muito aqui a nuca e a parte de cima aqui das costas. Então, é comum que você sinta, principalmente no começo, pois isso depois assenta. Mas, no começo, você sinta uma ofegância na sua respiração. E por que isso acontece? Porque a entidade, como é que ocorre a incorporação? A incorporação ocorre através do processo chamado de acoplamento áurico. É onde os chakras da entidade se ligam aos teus chakras. Onde existe uma interpenetração do teu corpo astral com o corpo astral da entidade. Existe aquela aproximação. E é por isso que a gente entra no próximo sintoma que são, talvez, os chacoalhões ao incorporar. O que acontece? Você e a sua entidade estão se conhecendo. É o início de um relacionamento. Então, nem você sabe como a entidade gosta de chegar, se ela gosta de ajoelhar, se ela bate o joelho, se ela bate o outro, se ela brada, se ela não brada. O brado é o grito, é o kyo do caboclo. Você não sabe se ele bate a mão no peito, se ele não bate. Então, assim, é o início de um relacionamento. E também a sua entidade está conhecendo o aparelho. Agora, mediunicamente, a tua entidade já te conhece melhor do que você. Mas ela está te conhecendo mediunicamente, ali no momento da incorporação, agora. Então, existe uma afinidade natural. Existe um azeitamento da máquina que só vem com o tempo. Enquanto isso, vocês ainda estão se... Vamos fazer assim, vamos fazer assado. Está tendo um acordo de cavalheiros entre você e a sua entidade. Por isso, você sente, talvez, uma tremedeira excessiva antes da incorporação e durante a incorporação. Talvez você sinta as costas um pouco pesadas. Talvez você sinta essa ofegância ao respirar. Essa ofegância pode ser o teu caboclo indicando, olha, a gente está se conhecendo, mas eu chego bradando. Então, daqui a pouco, eu vou tomar as tuas cordas vocais para soltar o meu brado quando eu chegar. Perfeito. Isso com o caboclo. Ou então, numa gira de preto velho, você pode, de repente, sentir uma dor nas costas. Porque onde ele domina, às vezes, é na base das costas. Enfim, você... Independente de tudo que eu estou falando aqui dos sintomas de incorporação, uma dor aqui, até porque a dor também é um sintoma da incorporação. O importante é o seguinte, você não ficará mal. Se você, ao desenhar, quando incorpora, enquanto estiver incorporado, depois da incorporação, se você relatar que está com alguma dor, ficou com alguma dor, tem alguma coisa errada. Porque a entidade, ao ir embora, ela te deixa melhor do que o que ela te encontrou. Então, se acontece com você, peço que você converse com o seu dirigente. É importantíssimo que você o faça, para entender e para alinhar isso daí. Ah, um outro sintoma da incorporação, a dor de cabeça. Nossa, que dor de cabeça que eu estou hoje. Dia de gira, né? Ai, que dor de cabeça que eu estou hoje. Meu Deus do céu, não vou para o terreiro. Não! Vai sim. Por quê? Olha só. E olha a explicação disso, que interessante. Você está no início do teu desenvolvimento, ok? Você começou a incorporar a tua entidade. No dia de gira, o astral já sabe que vai ter um compromisso mediúnico à noite. A tua entidade sabe que vai, à noite, incorporar em você. Então, naquele dia, ela já começa a te preparar desde antes. Então, ali, o que você está recebendo é a vibração da entidade. Pode ser que você não saiba ainda, que você não reconheça ainda. Mas você já está recebendo a vibração da entidade em uma preparação para o trabalho à noite. Pode ver que ao final do trabalho, você não vai nem lembrar que você teve dor de cabeça. Isso é importante frisar que com o tempo passa, ok? Com o passar do tempo, na incorporação, com a sua caminhada mediúnica, isso vai deixando de existir. Por quê? Porque já existe uma afinidade, um conhecimento entre você e a entidade. Essa dorzinha de cabeça também que dá em dia de gira, é uma forma de te lembrar que aquele dia é um dia mais sagrado que os outros. Aquele dia, como diz meu irmão, pai Paulo do Giro, quando fala dos dez mandamentos originais, que domingo é o dia sagrado. Os mandamentos, domingo é o dia sagrado, porque é o dia de você se encontrar com Deus. O nosso dia de gira é o nosso domingo, é como se nós fôssemos o dia sagrado de conexão com o divino. Então, esse dia, se prepare melhor do que os outros. Mantenha seus pensamentos elevados, mantenha pensamentos bons, pensamentos positivos. Mantenha-se em concentração para a gira de logo mais à noite. Então, de novo, não se preocupe com essa dorzinha de cabeça, ela é natural. E torna a dizer, ela passa na incorporação, você já não vai sentir mais nada. Mas tudo isso aí são sintomas que você percebe que estão trabalhando em você. As entidades estão ao seu lado, literalmente te lapidando, literalmente te moldando, para que você fique da melhor maneira para que elas possam trabalhar, para que o sagrado se apresente em você. Então, não se preocupe, estamos combinados? Renato, eu incorporei, e aí durante a incorporação fica muito leve, eu não consigo sentir muito bem a entidade, aí eu já não sei se é ela, não sei se sou eu. Olha, isso também é um sintoma de incorporação, você não precisa se preocupar com isso. Por quê? Principalmente no começo, a entidade, ela te mostra mais a presença dela ao incorporar e ao desencorporar. É onde ela vai te mostrar na hora do acoplamento e do desacoplamento. Ela vai te mostrar que ela está ali com você. Mas é comum, no decorrer da gira você incorporado, que você, até por inexperiência sua, que você não consiga entender as vibrações sutis que a entidade te passa. Isso também, não se preocupe, com o tempo passa, com o tempo muda tudo. Então, é importante você ficar tranquilo e não titubear na sua caminhada. Continue tranquilo, faz parte do processo. Essa incerteza, digamos assim, eu não levaria para esse caminho, mas todos os médiuns já passaram por isso. Eu já passei por isso, por exemplo. Meu Deus, sou eu, é o guia, acabou que está aqui, não está aqui. Mas, na hora que você aprende a questionar menos e confiar mais, as coisas começam a se adequar. Então, não se preocupe. Você quer ver um outro sentimento, um outro sintoma de incorporação muito comum, principalmente nos médiuns no início da incorporação da caminhada mediúnica? O choro. O choro. Tá? Renato, mas por que o choro? Veja, quando você começa a trabalhar mediunicamente, quando você começa a desenvolver a sua mediunidade, a mediunidade também começa a te trabalhar da forma como ela precisa, ela quer. Então, nessa hora, tudo aquilo, todas as suas incertezas, os seus medos, tudo aquilo que, toda aquela mágoa que ficou guardada há tanto tempo em você, numa incorporação, ela é posta para fora. Tá? Então, isso não dura para sempre, também isso é muito comum no início, depois passa. Mas, assim, você incorporar e vir uma sensação de choro, vir uma, sabe? E choro soluçar, não é lagriminha não. Às vezes, muitos casos eu já vi de choro pesado. Mas é porque, é hora que a tua entidade está falando, meu filho, minha filha, põe para fora, não precisa mais. Não carrega esse peso desnecessário. Tá? Não se magoe. E vou mais além. A partir de hoje, você sabendo que você não está sozinho, não está sozinha, a partir de hoje vai ser muito mais difícil você se magoar. Porque você sempre vai lembrar que nós estamos sempre do seu lado. Mas, no começo, essa limpeza, tirá-la do fundo, do âmago do seu ser, tirar essa mágoa, todo esse peso, às vezes um rancor, uma raiva que você carregava, às vezes por coisas que você nem lembrava mais, e te faz reviver alguns momentos da sua vida, enfim, algumas situações que foram pesadas. Põe isso para fora e permita que isso saia. Não bloqueie, permita. Você vai se sentir mais leve, mais solta, mais preparada para a vida. Tá? Então, deixe fluir o choro. Uma outra coisa que é muito comum acontecer, e aí eu falo, principalmente acontece isso na sessão, no início da sua incorporação com o enxu e pombagira, embora o início de incorporação com o enxu e pombagira, eu vou falar num outro vídeo, mas, enfim, no início da incorporação com o enxu e pombagira, você primeiro percebe que a vibração já é diferente de um caboclo de preto velho. Por quê? É muito comum que a vibração do enxu você comece sentindo pelas pernas e vá subindo. Não porque o enxu vem de baixo, vem de cima, não é isso, até porque essa sensação de cima e embaixo, de gravidade, quem temos somos nós. As entidades não têm esse mesmo entendimento. Mas a gente sente mais comummente por baixo por conta do enxu trabalhar mais na terra, mais próximo a nós. O reino dos enxus, a aruanda dos enxus, é mais próxima a nossa. O ar, por exemplo, não é melhor que o nosso, mas é o mais próximo da gente. Então, enfim, é comum que ele venha, te pegue pelas pernas para você incorporar. É muito comum, eu já vi diversas vezes, a incorporação de enxu mudar. Em pouco tempo, assim, ao invés de fazer de um jeito, começou a fazer de outro. Por quê? No começo, também, quando vem enxu e pombagira, eles vêm no sentido de pegar toda aquela tua caixa de segredos que você guarda, assim, as sete chaves e não conta para ninguém. Ele pega aquilo e joga para fora. Não no sentido que você tem que contar para alguém a sua vida, mas no sentido de, meu filho, não tenha medo, não tenha receio de nada. Vocês são todos iguais aqui na Terra. Não endeuse ninguém e nem se endeuse. Faz o seu. Então, externa todos os seus medos, os seus receios, as suas aflições. Tudo isso é posto para fora. E muitas vezes, isso vem para fora na forma de um, sabe, às vezes de uma gargalhada, às vezes de um, sabe, de um grito, abafado, que é um grito de liberdade, agora copiando o Engels, o pai Engels. Enfim, isso é posto para fora em você, tá? Então, isso é muito comum na incorporação de Exu e Pombagira. Como também é muito comum, tá, numa incorporação de Exu e Pombagira, se o teu Exu, muitos Exus e Pombagira chegam gargalhando, chegam rindo, e eu recebi já questões de, Renato, comigo não acontece isso, e eu sou cobrado, será que eu não estou incorporado? Não, você está sim, e ninguém pode cobrar, porque teu Exu e Pombagira chegam como eles quiserem, tá, não tem uma regra, tá, quiser chegar sério, chega sério, quiser não chegar rindo, eu não vai chegar rindo, e ponto final, tá, e ninguém pode falar nada, enfim, é isso a gente discorre em um outro assunto, tá, então, pensando nisso tudo e fazendo um apanhadão geral, se você que está assistindo esse vídeo é um consulente, vai, se você vai só para assistir, agir, e você tem essas sensações, às vezes uma sensação, uma vontade de chorar, uma tremedeira, as mãos suando, você suando, você entender porquê, é uma palpitação que você sente, eu tenho uma mensagem para você, você é médico, você tem mediunidade de incorporação, não banda, meu irmão, mediunidade de incorporação, vai, a Umbanda foi por minha conta e risco, e para você, que começou a incorporar, e tem essas sensações que a gente colocou aqui, se permita, viva, não tenha medo, não tenha receio, as entidades sabem o que elas estão fazendo, quem não sabe somos nós, tá, então, deixe fluir, ah, minha entidade chegou, dessa vez, diferente da semana passada, tudo bem, ah, meu caboclo chegou e riscou, bateu no peito, tudo bem, ah, mas ele não fazia antes, tudo bem, ah, meu preto vai chegou, essa vez e riscou, um símbolo no chão, com a própria mão, ótimo, perfeito, deixa, ah, meu preto vai, eu nunca fiz isso, ótimo, perfeito, nenhuma entidade é igual a outra, assim como você, não é igual a nenhum irmão teu, então, vamos respeitar as individualidades das entidades, não vamos fazer, ou querer fazer, porque a gente acha bonito o que outra pessoa faça, vamos fazer, porque a gente sente, e é tocado, para fazer alguma coisa, porque a entidade sabe como agir, quem não sabe somos nós, sobre sintomas de incorporação, é isso que eu queria falar com vocês, tá, peço que deixem nos comentários, a vivência, enfim, as dúvidas, o que quer que seja, para a gente poder argumentar, em cima desse, desse nosso bate-papo, não quero, e não sou o dono da verdade absoluta, ok, se por acaso, o teu dirigente disse algo diferente do que eu falei aqui, quem está correto é o teu dirigente, não sou eu, tá, não é a mim que você deve, respeito e sim ao seu dirigente, ok, quando a gente fala da mediunidade, então, se permita, viva, na dúvida, converse, se abra com o seu dirigente, ele está lá para te ajudar, ok, espero de coração ter ajudado, ou ter pelo menos, aberto um pouquinho mais, a mente, para que a gente possa, compreender um pouquinho mais, o que está acontecendo, o que acontece com você, no início da tua caminhada, e é isso, tem meu e-mail, aqui na descrição, se quiser mandar e-mail com o teu relato, manda, a gente bate um papo, não tem problema nenhum, tá bom, então é isso, meu irmão, minha irmã, a carona de hoje, acabou, eu estou aqui no viaduto, tentando roubindo para você descer, e aí você se vira, você corre, para algum lugar, não, eu deixo você descer lá na frente, não tem problema, enfim, minha gratidão, a cada um, que assistiu esse vídeo, meu axé, meu saravá, e um grande, um grande, um grande, um grande, um grande abraço, hoje, especial, para o meu amigão, Lincoln Gabriel, Lincoln Gabriel, adorei te conhecer, adorei falar com você, você é um menino incrível, tá, eu sou seu fã, ó, um beijo no teu coração, Lincoln, e até mais.